Na tarde de hoje aconteceu o lançamento da campanha natal da Cidadania, que é uma promoção realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Novo Hamburgo com o gabinete da primeira-dama. Devido ao sucesso do ano passado, as arrecadações já iniciaram. No evento foram divulgados os diversos pontos para a coleta de brinquedos. A meta deste ano é arrecadar em torno de 5 mil presentes para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos de idade. Todos os anos a Secretaria de Desenvolvimento Social realiza o Natal para as crianças com as quais trabalho, que são filhos de famílias em situação de pobreza, extrema pobreza em Novo Hamburgo. Este ano a nossa meta é 5 mil crianças, uma grande festa de Natal. E onde tem criança, festa de Natal, tem o teatro ensinando o nascimento de Jesus e tem Papai Noel e tem que ter presente. E os presentes, nós estamos lançando hoje essa campanha para que a comunidade nos auxilie, porque nós precisamos de 5 mil presentinhos para crianças de 0 até adolescentes de 18 anos, com os quais nós trabalhamos. E queremos então contar com a comunidade nesta grande campanha. Teremos vários postos de trabalho, de coleta dos brinquedos, onde terão caixas identificadas da campanha. E contamos com a comunidade para o êxito desta festa.